Olá pessoal, tudo bem? André Bona aqui do Blog de Valor, mais um vídeo aí, vídeo das férias, né? Como falei no vídeo anterior, férias, você tira férias, vai passando as férias, tudo legal, tudo maravilhoso, mas chega uma hora que você não aguenta e tem que fazer alguma coisa. Então, como eu falei, eu fui anotando bilhetinhos assim com vários insights legais que eu tive durante o período de férias, na verdade eu ainda estou no período de férias, nos últimos dias, né? E anotando aqui coisas que eu achava que fazia muito sentido a gente publicar no canal do YouTube, acho que são insights interessantes para você que está buscando as melhores formas de investir. Hoje, um assunto que eu anotei aqui é um assunto interessantíssimo da gente abordar, porque ele diz respeito aos objetivos de investimento e quebra alguns paradigmas, né? Talvez você ache até que esse vídeo que eu vou falar, eu estou falando uma grande bobagem, mas você vai concordar comigo, né? Na medida que a gente for trabalhando esse assunto. Primeiramente, o foco desse nosso bate-papo agora é o seguinte, você sabia que a rentabilidade não é o principal objetivo dos investimentos, né? Você sabe disso, né? Não, né? André ficou louco, agora ele está dizendo que a rentabilidade não é importante, ou não sei o quê. Não, não é que ela não seja importante, claro que a rentabilidade dos investimentos é importante, porém, a rentabilidade não é um único fator de decisão de tomada de investimento. Na verdade, ele é um dos últimos fatores de tomada de decisão de investimento. Por que que isso ocorre? Porque quando você se baseia só em rentabilidade, primeiro você pode cair num erro, que é um erro comum, de achar que aquelas rentabilidades que aconteceram vão voltar a acontecer. Isso é uma coisa, é um erro clássico de qualquer investidor iniciante, né? E que, na verdade, depois que o investidor investe, vai tendo a vivência, vai vendo o que vai acontecendo, ele vai aprendendo isso de uma forma um pouquinho mais dolorosa, porque o investimento não se comporta exatamente da forma como ele gostaria ou que ele imaginou. Deixa eu ajeitar aqui, o cabelo que eu estou olhando aqui está uma bagunça aqui, mas é tudo bem, vamos lá. Da mesma forma como ele imaginou que fosse acontecer. Então, aquilo gera uma certa quebra de expectativa. Então, é importante entender que rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Então, a rentabilidade por si só não é um parâmetro de avaliação do que em que você deve investir. Então, isso é o que está dando mais retorno agora. Isso, essa pergunta, ela é uma pergunta que não se encaixa num planejamento de investimentos real. Isso é uma pergunta de investidor inexperiente. e na medida que todos esses vídeos aí que a gente coloca no canal e artigos no Blog de Valor, eu espero que você que acompanha esse trabalho vá também amadurecendo nesse processo, para que você não caia em armadilhas de investidores iniciantes, e quebra a expectativa e é ruim, acaba tendo uma experiência ruim de investimento. Então, o primeiro ponto de olhar a rentabilidade é esse que a rentabilidade não vai se repetir. E o outro é que normalmente, tem até um vídeo aí no canal, onde eu explico o tripé dos investimentos. Então, o tripé dos investimentos é risco, liquidez, risco, o risco, a liquidez, que é a disponibilidade do recurso para você, quanto mais rápido ele vai ter para você, e o prazo de um investimento. Então, esses são os pontos que norteiam uma tomada de decisão. Então, às vezes, você vai olhar um determinado investimento, e ele é um investimento que rende mais do que o outro. Porém, ele é adequado para um prazo de tempo maior do que o outro. E, às vezes, você, no seu planejamento pessoal, não tem esse prazo de tempo, porque você quer usar aquele recurso para fazer uma viagem, ou para comprar um carro, comprar um apartamento, num prazo menor do que a maturidade daquele investimento. Então, às vezes, você vai ter que optar por um produto de investimento que rende menos do que um outro que poderia render mais. porém, ele se encaixa no seu planejamento financeiro. Então, aqui entra uma lógica de que os investimentos, eles devem ser feitos principalmente, não olhando a rentabilidade, mas sim as características que ele tem para cada objetivo do investidor. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, muitas vezes, você escolher um investimento porque ele deu uma rentabilidade, ou está dando uma rentabilidade agora, por exemplo, vamos dar um exemplo mais clássico, mais fácil de entender, ações, né? Ah, mas deu uma rentabilidade assustadora nos últimos 30 dias, 60 dias, então quero entrar. Você pode fazer esse investimento, porém, ele é um investimento que, por natureza, deve ser olhado em horizontes superiores a 5 anos, 5, 10 anos. Isso é um horizonte de longo prazo, né? Então, não é um horizonte curto. Então, não adianta muito você forçar a barra e colocar um investimento desse se você tem um dinheiro que você pode precisar sacar daqui a 6 meses ou daqui a um ano, para alguma finalidade, ou para uma emergência, ou o que quer que seja. Então, não é adequado para isso. Então, se você tem o seu planejamento e o seu planejamento te diz que você vai precisar de um recurso, não adianta você pegar esse recurso e aplicar num investimento que precisa de longo prazo, porque não vai acontecer nada, você vai se frustrar. Ele pode ter uma oscilação e você, naquele período que você precisa do recurso, ter uma rentabilidade negativa. E aí, vai dificultar o seu processo de obter o retorno que você precisa para essa finalidade, né? Então, esse é um ponto importante, né? Olhar o investimento, a rentabilidade sim, mas lembrar que os objetivos que você possui são mais importantes do que as rentabilidades, tá? É muito comum, e aí eu vou falar para vocês, não é uma experiência só a minha, né? Eu estou falando de uma experiência do trabalho que a gente faz, porque eu tenho uma equipe que faz, do relacionamento de centenas, milhares de investidores. É muito comum o investidor olhar a rentabilidade, escolher um determinado investimento que vai ficar, de repente, por um ano, dois anos, ou três anos com a rentabilidade maior, passa seis meses e ele precisa do recurso. E aí ele entra em desespero. Então, isso é um erro de investimento. Tá, mas rendia mais, rendia mais, mas agora vai render menos, porque primeiro você não vai poder resgatar. Se você não tem outro dinheiro, você vai ter que pegar emprestado. Então, você cria um problema nessa dinâmica, e aquilo que é feito, um planejamento de investimentos, acaba se perdendo. E isso diferencia... Eu estava outro dia, né, trocando e-mail, trocando ideia com o Leandro Ávila, do blog, do clube dos poupadores, e a gente, nos e-mails, trocou exatamente esse conceito, né? O conceito de a diferença entre carteira de investimentos e saco de investimentos. O que é um saco de investimentos? O que é uma carteira de investimentos? Uma carteira de investimentos é quando o investidor escolhe os produtos de investimento dentro de um planejamento financeiro que ele possui, né? E um saco de investimentos é quando o investidor vai sobrando dinheiro, ele vai comprando produtos, ele acha que ele está diversificando, mas na verdade ele está só comprando um monte de investimento que não tem relação um com o outro, nem com os objetivos da vida dele, com a falsa sensação de que ele está buscando uma rentabilidade melhor para o patrimônio dele, mas que isso, se não estiver ancorado no que ele precisa, nos objetivos específicos dele, vai fazer com que ele perca dinheiro em algum momento, ou tenha situações desconfortáveis. Um dinheiro que ele precisa e não está disponível, ou uma rentabilidade ruim num prazo que ele não poderia esperar, coisas nesse sentido. Então, investir, é importante que seja investido de acordo com os objetivos da pessoa. Então, por exemplo, agora um avião. Vamos esperar o avião passar? Esperar o avião passar. O pessoal jogando vôlei lá atrás, fazendo uma barulheira. Eu acho que já melhorou um pouquinho o som. Então, é o que eu estava falando, eu até esqueci o que eu estava falando aqui. Então, a questão do saco de investimentos, você ter os investimentos aleatoriamente, e o que eu também acho muito importante, estou colando aqui, porque é o insight aqui que eu tive para fazer o vídeo. É o seguinte, é aquela questão de que um investimento, ele é a soma do investidor, mais um produto, e aí é feito o investimento, certo? Todo mundo, na verdade não é todo mundo, a maioria das pessoas, ela se baseia só no produto, para tomar a decisão de investimento, mas essa é uma decisão incompleta. A decisão completa, ela envolve o investidor, e quando ela envolve o investidor, ela quer dizer que envolve a sua necessidade na sua vida pessoal, a sua formação de reserva para emergência, para objetivos, para gastos que você queira, vai trocar de carro, vai fazendo não sei o que, e esses prazos vão te ajudando a construir essa reserva, esse patrimônio, com a finalidade de você alcançar os seus objetivos de acumulação de patrimônio de longo prazo, mas sempre tendo os investimentos feitos também para as necessidades mais curtas. Então investir tem que ser pelos objetivos individuais, é mais importante que você tenha investimentos que atendam aos seus objetivos, do que aqueles que supostamente possam ser mais rentáveis, mas que por um planejamento equivocado não vão ser mais rentáveis. Não vão ser mais rentáveis, porque se eles não tiverem adequado, em algum momento você vai ter um problema, vai precisar de resgatar antes da hora, ou vai se sentir desconfortável com as oscilações. Então isso é muito importante. Então invista sempre de acordo com os seus objetivos. Não é você tomar uma decisão de investimento, dizendo que está vendo o cenário econômico, isso aí é, eu já falei em vários vídeos, isso aí para mim é a maior armadilha que o investidor tem, que ele cai, que é achar que o cenário econômico brasileiro, mundial, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tem toda a interferência na carteira de investimento dele. Não tem, não tem. O que mais pesa na carteira de investimento do investidor são os objetivos dele, porque quando você define um objetivo, e você sabe o prazo daquele dinheiro, aí sim você vai escolher dentro daqueles produtos possíveis, para aquele objetivo, os melhores, os com menores custos, os com retornos melhores, fazer uma questão também de risco, avaliar um pouco, mas primeiro você tem o objetivo para depois escolher. A questão de cenário pode te ajudar, não desempate, mas você ficar achando que vai descobrir, ninguém sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, o mundo acontece de noite, acontece no final de semana, e isso tudo cria um impacto para o próximo dia útil, para o próximo momento das negociações no mercado financeiro, então é impossível adivinhar com certeza o que vai acontecer. Então, a minha sugestão é que todo investidor deve fazer o investimento em função dos objetivos que possui, porque aí os investimentos vão estar realmente adequados, e vão fazer com que ele alcance esses objetivos na sua vida financeira ao longo do tempo, seja o objetivo que for, então isso vai ajudar que vão ser produtos adequados. Bom, então, na dica de hoje, no vídeo de férias de hoje, era isso que eu queria abordar com vocês, e devo colocar mais alguns vídeos aqui do final de férias, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.